E aí, Nikos, elenco do funk, tá divulgando sua pedrada na nuca, molecote, haha, explode Nossa, peguei o contato de uma mina mal gostosa, nem acreditei quando ela foi no camarim Se pra tirar foto, se pra pegar o zinho, quando eu fui ver já tinha pegado o contatinho, mas eu fui pra casa dormir Ai que bom prazo se ligar pra ela, já passou Hoje eu acordei com o pé direito e é hoje que eu vou comer aquela mina gostosa Já busquei maconha porque ela falou que gosta, na brisela Santana Piroca Eu acordei com o pé direito e é hoje que eu vou comer aquela mina gostosa Já busquei maconha porque ela falou que gosta, na brisela Santana Piroca Hoje eu acordei com o pé direito e é hoje que eu vou comer aquela mina gostosa Já busquei maconha porque ela falou que gosta, na brisela Santana Piroca E aí, Nikos, elenco do funk, tá divulgando sua pedrada na nuca, molecote, haha, explode Nossa, peguei o contato de uma mina mal gostosa, nem acreditei quando ela foi no camarim Se pra tirar foto, se pra pegar o zinho, quando eu fui ver já tinha pegado o contatinho, mas eu fui pra casa dormir Ai que vontade de ligar pra ela, já passou Hoje eu acordei com o pé direito e é hoje que eu vou comer aquela mina gostosa Já busquei maconha porque ela falou que gosta, na brisela Santana Piroca Eu acordei com o pé direito e é hoje que eu vou comer aquela mina gostosa Já busquei maconha porque ela falou que gosta, na brisela Santana Piroca Hoje eu acordei com o pé direito e é hoje que eu vou comer aquela mina gostosa Já busquei maconha porque ela falou que gosta, na brisela Santana Piroca Eu te defererei, avance-me Sabe aquelas mina cachurra, piranha, sapeca Então pode trazer elas com R7 Dá um trato, põe no Peligosa Nela então cancela As moça de família acerta Que minha meta na favela é só pegar A mina perversa que o suar Adestrado de cadela Adestrado de cadela Nós pega, bota na tcheca Depois solta na banca Solta na banguela Nós pega, bota na tcheca Depois solta na banguela Nós pega, bota na tcheca Depois solta na banguela Que o suar, o suar Adestrado de cadela Nós pega, bota na tcheca Depois solta na banguela Nós pega, bota na tcheca Depois solta na banguela Nós pega, bota na tcheca Depois solta na banguela Sabe aquelas mina cachurra, piranha, sapeca Então pode trazer elas com R7 Dá um trato, põe no Peligosa Nela, então cancela As moça de família As moça de família acerta Que minha meta na favela é só pegar A mina perversa Que o suar, a destrado de cadela Que o suar, a destrado de cadela Nós pega, bota na tcheca Depois solta na banguela Nós pega, bota na tcheca Depois solta na banguela Que o suar, a destrado de cadela Que o suar, a destrado de cadela Nós pega, bota na tcheca Depois solta na banguela Nós pega, bota na tcheca Depois solta na mão Que comece a noite, escurecer o céu Seu olhar de maldade chama o meu papel Não temas, não temas, muita calma Vou explicar no seu ouvido a parada A parada, a parada Ei, CD, pega ela, vai! A novinha já tá vindo e nós avistou de longe A novinha já tá vindo e nós avistou de longe Vai mamar o bonde Vai mamar o bonde Vai mamar o bonde Vem mamar, vem mamar, vem mamar, vem mamar